Olá, tudo bem pessoal? Noite bastante festiva aqui no Páscoa Lotto Supermercados porque aconteceu na noite deste sábado o último sorteio da campanha Aniversário Premiado onde oito clientes aqui do Páscoa Lotto foram contemplados com oito vale-compras de R$ 500 cada e também um barco completo com motor e carretinha. Amanda, o sorteio foi bastante tranquilo, bem transparente e os ganhadores contemplados com esses prêmios. Sim, com certeza. Claro que a gente tenta deixar o mais transparente possível para que não haja perguntas nem suposições. do quão claro a gente consegue ser com as nossas campanhas e sorteios. Bacana. Como é que vocês avaliam essa campanha que durou aí alguns dias? Olha, pela durabilidade, a gente teve uma durabilidade de mais ou menos 90 dias foi uma campanha excepcional, foi realmente muito incrível o resultado. A gente teve aí uma urna repleta, cheia, tanto que ela abriu em um momento do sorteio mas não foi por isso que a gente não recolheu todos os cupons e colocou de volta na urna para todos poderem participar. Bacana. Lembrando que essa campanha é do aniversário de 33 anos do Páscoa Loto Supermercado, né? Exatamente. Essa campanha é para comemorar e prestigiar aí os 33 anos de aniversário da rede do Páscoa Loto. Bacana. Enquanto você anuncia para a gente aí os ganhadores dos Vales Compras a gente vai passando as imagens aí do sorteio. Fala para a gente então, Amanda, os ganhadores dos Vales Compras? Olha, a gente teve como ganhador dos Vales Compras o Vindilino Marcos de Terra Roxa o Vanderson Pereira de Juína, também Begair Beatriz de Juína, Cardine Santos de Juína, Nilson Martins de Juína, Pérsula Dalpozo de Juína, Antônio Apio de Juína, Katia Sibier Casarim também de Juína, o Vindilino Marcos Domingues de Terra Roxa. Tivemos o ganhador aí do nosso barco, tão prestigiado o barco, com motor e carretinha, o Maicon Zavislak. Muito bem, então, fechou então a campanha, os clientes podem aguardar aí a próxima também a partir de agora, né? Com certeza, logo mais a gente aí estarta mais uma campanha para poder prestigiar mais uma vez os nossos clientes. Obrigado pelas informações. Então é isso, pessoal, sorteio realizado na noite de hoje aqui no Páscoa Loto Supermercado, premiando oito clientes com vale-compras de R$ 500 cada e um barco completo. Parabéns aí aos ganhadores.